Beleza, tamo de volta! Agora a gente vai ver o Boar do mod MoCraft Mais coisa aqui do MoCraft. O que é isso aqui, o Boar? É tipo, é um porco É um porco selvagem, um javali. Tem um porquinho selvagem! Só tem dessas variantes, legal. O próximo é o urso, aqui no MoCraft Tem esse urso, será que tem variantes de urso? Ah, tem um panda! Tem um panda, meu irmão! Tem um urso negro, panda, tem filhote de urso também Caramba, muito legal, muito legal. Temos os patos, duck, legal, legal Temos os big cats, que são gatos grandes, que são tipo panteras, tigres Mas esse aqui é só um gato grande. Vamos dizer que é uma pantera E tem a panterinha também, a filhote Só isso mesmo? Tá, são só panteras Temos os deer, que são tipo os... os veados, eu acho que traga só veado mesmo É. Temos os deers, que deve ter também... Ó o Bobby, o Bobby, ó o Bobby! Ó o Bobby! Legal! Ficou de noite É, eu quero ver aqui um negócio rapidinho O que eu gostei daqueles... o mob de cavalo selvagem Wild, cadê? Horse Mob Deixa eu ver aqui Eu tô na mão com o deer Tá, vamos ver o Horse Mob, já que tá de noite Pra gente poder ver as variantes de direito aqui Aqui ó, temos o esqueleto, temos o zumbi E temos... cadê? O quê? Esse aqui é tipo o Pegasus Negro? Alguma coisa assim Bem legal, bem legal Vamos voltar pra dia, né? De noite fica meio esculhabado Tá aqui Time set zero Ué O que foi que escrevi aqui? Time set zero Ué, por que não tá indo? Ahá! Agora foi! Aí o bicho começou a pegar fogo ali Tá, deer, nós já vimos W Wolf? Que é o... é um lobo Ooooooo Que legal, que legal, que legal, que legal Lobo todo negro com o olho vermelho E ele sai atacando todo mundo Meu Deus que bagunça Sai correndo, meu Deus do céu Esse bicho aqui Os lobos estão latando todo mundo A infestação é do lobo branco também Legal, temos o Wraith Que é tipo um fantasma Começa a pegar fogo também Só tem uma variante Todos eles pegam fogo, claro O Flame Wraith Que é uma variante de fogo Que não pega fogo durante o dia E temos a raposa Aaaaaaah Raposinha Muito legal Muito legal Muito legal Temos variantes de raposa Não, só Só esses aqui mesmo Tá bom E os lobos estão destruindo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esses lobos estão causando destruição aqui Tá, vamos ver mais mobs aqui Mobs Que eu gostei, gostei Tô gostando Vamos ver esse aqui Tchau 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 Tchau